E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Diablo Immortal E vamos fazer aquele desafio Desafio, desafio, Montes Havaim Então deixa eu ir pra cá Cadê? Ai que bom, cadê? Ó, a pessoa tá esperando lá, né? Ué Não me diga que já mataram, velho Ó, 5 minutos Ó, o pessoal já tá Esperando aqui, Pesadelo Ancestral E eu também tô esperando Enquanto isso vou matando os nossos aqui E aí E aí E aí E aí Tchau. Cadê? Três minutos. Eu já matei o Lorde Martanus hoje. Ae, peguei uma essência aqui. Às vezes é bom ficar matando os monstros. Dois minutos. Dois menotinhas. Tchau. 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 E aí Eu já tem uma galerinha aqui Oh Justiça o que eu precisava Ah, que boa, perdi E aí Deixa eu subir que vai aparecer o Pesadelo Ancestral A pessoa já está ativando o altar Dois Olho no Lancer Cadê? Cadê? Cadê o bicho, velho? Aí Ok Tá tudo mundo Eu não tenho um Um Eu não tenho um Eu não tenho um Eu necessário Eu necessário Aiêêêêêê O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora... Vamos fazer o seguinte... Coragem sombria, o que é isso? É... Eu vou voltar pra... Cadê? Amigos... Eu vou depositar joia... Cadê? Tem dança... Eu vou colocar mais uma joia... No... 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 Confirmar... É, gente... Mais um... Então... Eu vou dar uma aprimorada... É... É... Agora... Agora só falta esse último aqui... Sacrário... Mas... Eu... Eu só consigo... Fazendo... Abrindo os baús... Mas... O jogo também não ajuda... Não dá... Não dá, cara... Não tem as platinas... Então... O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer caçada... Ou talvez fenda... Sei lá... Eu vou fazer caçada... Porque fazendo caçada... Você consegue... Também... As essências... Né... Então... Que bosta é isso? Olha que um cliente misterioso... O que que é isso? Ah... É... Sério? Nossa, faz tempo que eu não faço isso aqui. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Ah, não acredito que tem que fazer tudo isso aí de novo, cara. Ah, já fiz essas bostas, cara. Tem que fazer tudo de novo. Eu já tinha um ranking bom, cara. Ah, meu, quer saber? Vai pra aquele lugar. Não vou fazer, não. Ah, meu, quer saber? Ah, meu, quer saber? Ah, meu, quer saber? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh Ae Vou dar uma explorada aqui no mapa, porque tem um trechinho que eu não vi não, cara Deixa eu ver o mapa aqui, esse lado aqui em baixo Ah, não, não, não é não Aqui eu acho que eu já explorei tudo, né Tá Ah 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 E aí 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 Aumenta Aumenta 30 das habilidades E aí 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 e esse parece interessante escudo e esse aqui é mais dano mas eu gostei desse aqui ó 30% da duração das habilidades que causam perda de controle aumenta dando todas as fontes contra o inimigo e aí o que você disse aqui o cheiro Deixa eu colocar os pontos de excelência. Isso parece ser interessante. Será que eu faço aqui uma fenda? Não tem gente pra fazer. Dia de semana não tem gente pra fazer. Um novo alí se juntou na luta. Não tem gente pra fazer uma fenda aí, né? Uma chave de fenda. Nada a ver. Ah, deixa eu colocar o item novo. Deixa eu colocar o item novo. Cadê? 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 Ah, ele é mais... Oh! Ó, item novo era mais ou menos, hein? Onde tem novo era mais ou menos, hein? Onde tem novo era mais ou menos, hein? Nossa, os caras são muito fortes daí. Foi só um sabor. Isso me parece melhor. E aí O que eu posso fazer para você? O que você pode fazer? Apenas apreciado. Precisa algo reforído? Não? Bom, boa sorte lá. é fraca essa coisa você está ali, você tem um... caçador de demônios Bárbaro Ruzado Ah, que bosta Ó, eu consegui platinas Consegui platinas, então eu vou abrir o baú Eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa lá no Ibenfad Vou abrir os baúzinhos Eu vou abrir o baúzinhos Hum, não tenho Agora eu entendi, você tem que fazer Eu ganho os platinos Toda vez que eu Toda vez que eu faço as fendas Entendeu Cara, eu não tenho paciência pra ficar fazendo fenda E o foda aqui é a última joia Tá defendendo do desafio Eu não tenho paciência pra ficar com você E eu não tenho paciência pra ficar com você Tchau. 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 Nada. Certo. Ah, meu, vou pra cá. Ah, curucoço, meu. Tchau. 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 Venham, venham. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau Hum. 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 Não tem energia O que é isso? 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 todo dia ah, reino da perdição é difícil e aí o meu que isso Não, velho, aqui é mais rápido O cara quer me fazer dar volta Não, velho, aqui é mais rápido 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 Acho que acabou, né? A power of the cosmos at my fingertips Vai aqui Vou ficar andando à toa Vou ficar andando Não, velho, aqui é mais rápido Não, velho, aqui é mais rápido Não, velho, aqui é mais rápido Hum, velho, aqui é mais rápido Tudo bem, velho, aqui é mais fácil O que é isso? Ok Portões demoníacos Como assim? Vem pra cá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FA mercy Vou pegar esseуть Esse aqui Mas vai acabar vendendo SILVER Eu vou par mais um level aqui Cara, será que eu faço só mais um? Ah não, eu tô cansado Amanhã eu tenho que acordar cedo Então eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like ou dislike Comenta e compartilha E se inscreva no canal Valeu Tchau